Uma vez eu tava vindo fazer show aqui em São Paulo, carnaval 2014, fudido de grana, maravilha, Rafael Bucchi, amigo meu comediante, fudido de grana, aí eu tinha 6 shows no Comedias, que era um baquinha aqui em São Paulo, 6 shows, eu juro pra vocês que isso é verdade, nós vindo, eu tinha 200 conto, eu peguei 200 reais pra ter gasolina no carro, um Prisma, tinha um Prisma branco, duas portas, é o que tinha, que daí nós ficávamos hospedados na casa do amigo nosso comediante, nós vindo pra São Paulo, botei 150 pilha de gasolina, na época enchia o tanque, primeiro pedágio Curitiba-São Paulo, pegou fogo no carro, primeiro pedágio, o carro parou e feveu, pegou fogo no carro, aí nós empurramos o carro até uma rebanceira, e do primeiro pedágio de Curitiba pra São Paulo, falta tipo 320 km ainda, a gente encostou o carro, e eu, na época de 2014, esse carnaval de 2014, eu, de short, Havaiana, cabeludo, na época eu tava cabeludo, barriguinha de verme, empurremos o carro, Rafael apagando o fogo do carro, jogando terra no fogo, no capô do carro, e eu, falei, Rafael, preciso ir pra São Paulo, e agora? Ele falou, velho, fudeu, eu vou pegar um guincho e vou voltar pra Curitiba, não tem condição, o carro tá pegando fogo, e uns foguinhos no carro, ele falou, tenta pedir uma carona, quem vai dar carona pra você no carnaval? Aí eu paro, levanto a mão, passo um carro, falei, filha da puta, filha no cu! Eu dava o dedo pra todo mundo, até pra Itapé Mirim eu dava o dedo, que eles não paravam pra me dar a carona, juro pra vocês, eu levantei a mão a segunda vez, eu juro que isso aconteceu, veio um astra, branco, encostou assim a 4 metros de mim, Rafael apagando o fogo do carro, encosta, um astra, branco, duas portas, o cara abriu, juro pra vocês, eu não tô inventando nada, o cara tinha 2 metros de altura, tatuagem até nas unhas, regata do Corinthians, eu não tô aumentando numa vírgula, ele tinha aqueles oclinhos de bandido, sabe aqueles oclinhos de bandido? Que você se vê no oclinho, sabe? Aqueles coloridos, a 3 metros de mim, com o cigarro no bico, ele botou a rola pra fora, juro, ele botou a rola pra fora, no acostamento, começou a mijar, ele segurava com as duas mãos a rola, ele segurava com as duas mãos, e não era com as duas mãos assim, ele segurava assim, tu vai pra onde? eu só olhava pra rola só, o Rafael apagando o fogo do carro com a terra, olhou e falou, será? Não vai não, não vai não, será? Não vai. Falei, rapaz, eu queria ir pra São Paulo, não sei se eu quero mais não, eu só queria. era grande, e grossa, tinha 3 quim na rola do cara, tinha aquela veia grossa embaixo, assim, eu vi, ele pegou, balançou assim, os pingos da rola, apagou o fogo do carro que tava atrás, e aí, mas eu, bora. eu olhei pra ele, eu olhei pra rola, falei, vai ter espaço pra nós três. Era uma criança, cara! E o Rafael apagando o fogo do carro, e eu precisava do dinheiro, pra pagar aluguel, e era o dinheiro do mês, pagar aluguel, e comprar a comida do mês, juro pra vocês, eu entrei naquele carro, atrás não tinha banco, era panela, fogão, um banho de coisa, eu falei, esse cara assaltou alguma cozinha, e aí, ele sentou do lado, os vidros fechados, acendeu o cigarro, os vidros fechados, olhou pra mim, tu fuma? eu falei, oxi, fuma ou pedra? você tem que se adequar, a pessoa que você tá, tudo, quer que eu fure a latinha, quer que eu fure a latinha, claro, aí ele falou, rapaz, que time tu torce? olha, eu sou dos Palmeiras, mas bem de longe, falei, aqui é Corinthians, com o seu, o Corinthians, ele falou, então fala a escalação do Corinthians, eu não sei nem a do Palmeiras, eu não acompanho futebol, mano, falei, rapaz, viola, vampeta, craquineto, lembra do craquineto, e tal, mas essa é de antigamente, eu falei, pois é, não quer bom, cara, é isso aí, e nós indo no carro, e tocando uns rap, uns rap mais pesados, que racionais, se você acionar esse pesado, eu até depois comprei o CD, facção central, eu me lembro até hoje da música, a leita da música era, a pomba branca tem dois tiros no peito, e tinha o barulho do tiro, bam, bam, e nós curtimos, na pomba branca tem dois tiros no peito, bam, bam, e eu, tem dois tiros no peito, a pomba branca com dez anjos, bam, bam, quatro horas dava onde nós estávamos até São Paulo, tinha que criar assunto, o clima ali, ao doido, tu já foi preso, olha as conversas, e eu, mas é claro, rapaz, aí ele, por causa de quem? olha, eu não sei, ah, briga de galo, e a última vez foi por causa de briga de galo, botava os galos lá, briga, confusão do caralho, e aí foi vindo para São Paulo, na pomba branca tem dois tiros no peito, e ele foi, bam, bam, ao doido, tu faz o que é da vida, aí eu falei, eu sou comediante, eu falei, então conta piada para nós, para ir passando o tempo, mandei todas as minhas piadas, as melhores que eu tinha, e não entrava uma, ele olhava e, já acabou? nenhuma piada, ele não ria de nenhuma, aí eu comecei a contar piada de outros comediantes, aí ele ria, filho da puta, ele me deixou perto do metrô do Barra Funda, que eu precisava pegar o metrô, aí cheguei no metrô ali, eu falei, oh velho, obrigado, e aí você tem que perguntar por educação, eu falei, obrigado, aí eu segurou a minha mão, eu falei, eu lhe devo alguma coisa? e ele segurando a minha mão assim, eu falei, eita porra, e ele não soltava a minha mão, segurando, e eu, eu preciso ir, bomba branca, dois tiros no peito, bam, bam, tu não vai querer não, tu não vai querer não, eu já estava preparando, já estava virando assim, o cara era gigante, cara, ele falou, não, não, o nome dele é Marlon, eu tenho ele no Facebook até hoje, ele virou amigo, Marlon, o melhor amigo que eu vi foi na vida, o nome dele é Marlon, e aí, eu falei, ele falou, não cara, você não me deve nada, só me faz um favor com você ficar famoso, eu falei, se um dia eu ficar famoso, eu faço o que você quiser, quer dizer, não tudo, ele falou, um dia que você ficar famoso, você tiver a plateia, divulga meu restaurante, eu sou cozinheiro, essas coisas que estão aqui atrás, eu estou indo montar uma cozinha no interior de São Paulo, o cara era cozinheiro, eu achei que o cara tinha roubado as coisas, é o famoso preconceito, você acha que a pessoa, aí ele falou, você divulga meu restaurante, eu falei, no dia que eu estiver pra terra, no teatro, eu vou divulgar teu restaurante, e eu estou aqui hoje para divulgar o restaurante do Marlon, hoje, hoje ele está cozinhando, no Bangu, no Bangu.